Passaram-se os anos, continua o meu sofrimento Triste desengano é o meu tormento Com risos e gargalhadas, apontam para mim A louca das calçadas, sou chamada assim Louca, eu fui louca, acreditei em seus carinhos Com as rosas, sempre tem algo de espinhos E os espinhos tão amargada atrás Fui louca, com a punta e na rua sou chamada Porque um dia eu pensei que era amada Eu fui louca Eu fui louca, eu fui louca Passaram-se os anos, continua o meu sofrimento Triste desengano é o meu tormento Com risos e gargalhadas, apontam para mim A louca das calçadas, sou chamada assim Louca, eu fui louca, acreditei em seus carinhos Com as rosas, sempre tem alguns espinhos E os espinhos tão amargada atrás E os espinhos tão amargada atrás Com a punta e na rua sou chamada Porque um dia eu pensei que era amada Eu fui louca Eu fui louca Com a punta e na rua sou chamada Com a punta e na rua sou chamada Com a punta e na rua sou chamada Com a punta e na rua sou chamada